Olá meninas, sou Dani Martins, estou aqui hoje na Brasil Pet Work para demonstrar para vocês um passo a passo super rapidinho usando o Recortes Kawai. Eles vêm dessa maneira, em duas peças, e aí a gente junta, caseia, aqui no meio eu colei, para ir mais rápido até para vocês em casa estarem visualizando, e essa borboletinha a gente vai transformar ela num lindo chaveiro. Vamos casear a peça, o caseado não está dos melhores, porque aqui na feira é tudo meio que rapidinho, mas vamos lá. A gente vai caseando. Em casa vocês vão fazer com calma, tendo tempo, caprichando mais um pouquinho no ponto, tá bom? E aí no finalzinho a gente vai prender a argolinha, que vai transformar essa borboletinha num lindo chaveiro para vocês. Uma opção, vocês podem estar enchendo com a fibra, a fibra da Santa Fé. aqui, finalizando a peça. E agora é aquele momento que a gente vai prender a argolinha, que eu estou usando a linha da mesma cor, mas em casa vocês vão procurar as linhas do tom do recorte, que é super importante para um acabamento bem feito, porque acabamento é tudo, ele que valoriza a nossa peça. A gente vai pegar aqui no último elo da argolinha, colocar aqui, ó, camadinha de feltro, argolinha, camadinha de feltro. E vamos dar uns pontinhos. E assim, nasce um lindo chaveirinho para vocês. Espero que vocês gostem e até a próxima. Um beijo! E aí E aí